É, pois é, meus amigos, eu sei que recentemente eu já falei dela aqui no canal, mas nós vamos ter que falar de novo, porque o que tá acontecendo com a Shinerai, meus amigos, exatamente, tava aqui analisando os números de mercado, os números de emplacamentos, pra ver como que tá as marcas de motos aqui no Brasil, e cara, eu tenho que falar aqui pra vocês, viu, me surpreendeu os números que a Shinerai tá tendo nos emplacamentos, e olha, vou falar pra vocês uma coisa, A Shinerai, se continuar desse jeito, é uma grande, ó, uma forte candidata no futuro, pra ficar parelha ali, quase parelha pelo menos com a Yamaha, porque a Shinerai, ela aposta muito em motos de baixa cilindrada, né, ali com custo-benefício bem mais enxuto, então, não sei não, meus amigos, estamos vendo aqui uma verdadeira revolução, vou mostrar tudo pra vocês, vamos abrir um diálogo aqui, pra tentar entender qual que é o real, a real movimentação da Shinerai aqui no nosso mercado brasileiro. Recentemente eu trouxe falando da SHI, mas nesse vídeo eu vou falar de mais modelos que a Shinerai tá emplacando horrores, beleza? Se gosta de vídeos desse formato, nessa didática, já peço pra que vocês se inscrevam aqui embaixo, confira o sininho aqui pra ver se o seu sininho tá ativado lá ele, tá? Vê aí se tá ativado, se não tiver, assina aí, porque o YouTube de vez em quando ele tira o sininho da galera, então, aciona aí de novo, por obsequia, beleza? Se você precisa de um seguro, ó, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp do corretor Santana, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias pra dar uma não antes de seguro, pelo amor de Deus. Bora! Pois é, meus amigos, antes da gente entrar na pauta que eu estou querendo falar pra vocês, vocês repararam que eu uso muito o Carblog, né, porque pra mim é um dos melhores sites quando o assunto é atualização de emplacamentos, né? E a gente pode ver que a Shine Ray, ela começa a entrar com o seu modelo mais vendido até então na 14ª posição, que é a XY 125, tá, meus amigos? Emplacando 1.131 unidades, uma alta de 12% em relação ao ano passado. Reparem nas altas, fechou? Vamos ver outra moto da Shinerai, essa daqui eu já trouxe vídeo pra vocês, que é a Shine Ray SHI 175, que tem a versão caborada e também tem a versão injetada. Lembrando que a versão injetada nem sequer foi anunciada no site, nem sequer, muitas pessoas sabem disso, porque não foi anunciada, não teve anúncio, não teve canal patrocinado falando nada a respeito. E nós já estamos vendo a SHI 175 com 600 unidades emplacadas, com 34% de alta. Olha só, a SHI o mês passado, ela teve 987 emplacamentos todo mês, que já foi um número absurdo comparado ao mês anterior. Mas olha esse mês, no dia 15, agora que é referente a essa tabela, olha isso, 600 unidades emplacadas. Rapaz, vamos ver outro. XY50, que é também da Shinerai, 557 unidades, também é um número bem expressivo. Reparem que essa aqui ainda ela está com queda de 5%, mas ainda assim ela está emplacando legal, tá? A gente pode ver também que tem mais uma da Shinerai, a XY150 com 399 unidades com 12% de alta. Vamos ver se a gente acha mais, tem mais, tem mais coisa aqui da Shinerai, quer ver? Ó, vamos dar uma olhada. E tem uma XY50 novamente, uma Shinerai. Essa aqui deve ser uma modelinha que está saindo de linha, que está emplacando 12 unidades com menos de 45%. Ou seja, são motos que estão emplacando legal. O que eu quero dizer com isso, Padawan? Nós estamos vendo uma postura da Shinerai muito agressiva para esse ano e para o ano que vem. Lembrando, né, que a Shinerai também tem uma promessa muito grande de inúmeros modelos. Eu nem sei a quantidade de modelos da Shinerai, basicamente. O Bill soltou um monte de vídeo, né? Mas eu não consigo enumerar aqui para vocês quais são eles, tá bom? Mas o que nos leva a crer é que a postura da Shinerai para esse ano aqui no Brasil é muito promissora. E também a SHI, que é uma moto que, na minha opinião, é a melhor no custo-benefício da Shinerai, né? Dada a ficha técnica, os números mostram isso. Tem gente ainda que me xingou nos comentários, falando que eu não devia estar divulgando marca, as modas da Shinerai, porque não presta, que não sei o quê. Gente, eu não indico moto para ninguém. Eu falo os fatos, os números e a tendência de mercado. Quem escolhe que vai cobrar ou não são vocês. A escolha está na mão de vocês. Eu sou um comunicador e eu estou passando os números e os fatos que acontecem no motociclismo, tá? Vamos dar uma olhada no site Webmotors agora? Vem comigo aqui. Ó, como vocês estão vendo aqui, a única que tem na Webmotors, por enquanto, é essa que eu mostrei para vocês agora, que é com esse farolzinho aqui da BMW, né, 1250, que a galera compra bastante, tá vendo? Eu tenho a versão 2024 0KM por R$ 13.900. A galera compra bastante dessa moto aqui também, beleza? Mas essa daqui não é, eu acredito que não seja essa a responsável por estar vendendo bastante, e sim a injetada. Essa aqui é a carburada que até dezembro de 2024 agora, tem ali a possibilidade de ser comercializada. Depois, é só aquela injetada, tá? Vamos ver se a gente acha a ESI-175 injetada. Parece que eu não estou vendo aqui, não. Vamos ver. S-I-E-F-I. Vamos ver. Não tem, né? Não tem. É isso aí mesmo. Só a carburada por enquanto. Então, esse vídeo retrata muito bem como que está o gosto do consumidor em relação a marcas com baixo custo de aquisição, né? Bota pra trabalho, né, meus amigos? E a Shinerai, ela é muito forte no norte e no nordeste do país. Tá fazendo um excelente trabalho. Tem muita gente que gosta da marca, tem muita gente que gosta dos modelos, que compra mesmo pra trabalhar. Tem gente que não gosta, tá tudo certo, né? Nenhuma marca vai conseguir agradar a todo mundo. Mas, ainda assim, é uma moto fenomenal, né, meus amigos? É uma moto fenomenal. E isso vai ser impactante pro nosso mercado brasileiro, tanto agora quanto no futuro também, ok? Mas, o que não muda o fato, meus amigos, é que agora, tudo isso que tá girando em torno da Shinerai tá mostrando pra gente qual que é a verdadeira postura da empresa daqui pra frente. Isso também nos mostra uma certa... Uma certa... Um certo investimento bem pesado por parte da marca e vindo pra cima, literalmente, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês como que estão os emplacamentos da Shinerai no todo, né, até agora, dia 15. Vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, só pra vocês terem uma ideia, tá? A Shinerai, ela tá com uma crescente de 11,6%, assim como a BMW. Mas olha a diferença da terceira colocada com a quarta colocada, meus amigos. Isso até o dia 15, tá? É muita diferença. Se vocês repararem, o mercado é dividido entre Honda e Yamaha, basicamente. Mas daqui pra baixo, é briga de facão no escuro, meu amigo. Não tem como falar o contrário disso, tá? E a gente consegue perceber que a Shinerai, mesmo ela estando em terceira posição, ela ainda tá bem isolada na frente. Uma das marcas que eu vou trazer um vídeo pra vocês comentando sobre é a própria Hauju. Olha isso daqui, cara. Como que caiu os emplacamentos da Hauju. Caiu demais. Eu vou procurar saber, entrar em contato com a JTZ pra procurar saber o que está acontecendo. Eu vou trazer um vídeo referente a isso pra vocês, tá? Ainda essa semana. Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. E vocês sabem, né? Vídeo no canal é de manhã, na hora do almoço e 6h30 da tarde. Beleza? É nóis. Tamo junto. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.